Você é atriz, você é comediante também, quando quer ser comediante, eu sei que você é comediante. Você ganhou o Festival de Dança do Faustão. Foi difícil aquela parada da dança? Muito. Sacrificante, né? Ai, muito difícil. Eu não tenho muito negócio de dançar não, cara. O máximo que eu tinha feito na minha vida era mexe, mexe, mexe com as mãos, né? Que as crianças da época dançaram também, era uma dança fácil. Ali não, ali é uma pressão muito grande, eu não sou boa da pressão, eu não me pressiona, eu não gosto de trabalhar. Enfim, aí tinha que competir, eu não sou muito competitiva. Três, quatro meses, foram ao todo dez coreografias, e era bem complicado. Mas, ao mesmo tempo, foi a coisa mais desafiante e emocionante que eu já fiz na minha vida. Então, por um lado, difícil, mas por outro lado, também muito prazeroso. Você falou aí, você falou do mexe, mexe. Recorda pra gente a musicazinha do mexe, mexe. Do mexe, mexe, mexe com as mãos? Quem lembra? Mexe, mexe, mexe com as mãos, pequeninas, mexe, mexe, mexe com as mãos. Ela que já esqueceu. Gente, eram pequeninas, não eram chiquititas. As pessoas cantam errado, é mexe, mexe, mexe com as mãos, pequeninas. Obrigada, já traduziu. Mexe, mexe, mexe com o amor pequenino. Que sucesso, né? Que sucesso. Você sabe que eu nunca consegui chamar, eu só, eu, o tempo desse aí que vieram me corrigir. Eu digo assim, ah, eu adorava chiquitita. É, é chiquitita. Cara, o Tiago fala que é chiquitita, só que é CH, cara. CH é X, você não fala tícara. É. Você fala bebê na tícara? Não. É que você gravava na Argentina. Que é o som do X também, né? Do CH, do X. Como você gravava em Buenos Aires, né? Virou tica. Enfim, parece que depois eu ouvi uma chamada no SBT e eles falavam chiquititas. Mas, na verdade, a gente, pelo menos eu, sempre chamei de chiquititas. CH. Chiquitita. Chiquitita. Mas posso chamar do que quiser, contanto que chame. Você ficou quanto tempo na Argentina, em Buenos Aires? Um ano e oito meses. Morando? Tinha que morar lá? Morando, moramos. Nos mudamos em março de 97 e eu voltei em dezembro de 98. E por que foi gravar lá? Por que foi? Porque Chiquititas é um projeto original argentino, sabia? Não é um projeto brasileiro, é um projeto que começou na Argentina, com a Cris Morena, numa emissora chamada Telefé. E aí o SBT falou, bom, queremos fazer... O que é isso? Telefé. Eu tenho fé. Que besta. Eu amo isso. E aí vocês ficaram um ano... E aí o Silvio Santos quis fazer essa novela e pra isso ele comprou o formato, mas quem produzia era a Argentina. A gente não era contratado da SBT. Quantas crianças viajaram pra morar na Argentina? Ah, meu filho, era uma pá de crianças. Acho que, sei lá, umas vinte. Eram meninos e meninas e durou todo esse tempo. Projeto caro, né, Fernandinha? Imagina, levar vinte mães, vinte crianças e vinte mães pra Argentina, todo mundo morando, cada um no seu apartamento. É mesmo? É, era um condomínio que só moravam as Chiquititas. Era muito legal. Cara, foi uma das melhores fases da minha vida. Eu sempre falo, se alguém falasse assim, quer viver de novo? Eu falava, agora! Sim, e Buenos Aires é um lugar lindo pra se morar. Ah, nem fala. Que cidade bonita. Eu já voltei pra lá umas, sei lá, seis, sete vezes depois disso. E foi lá que você beijou a primeira vez? Foi. Em cena, vocês acreditam? Não, o lance de começar a trabalhar cedo é que a criança não pode nem escolher onde que ela quer beijar, entendeu? Se ela quer beijar no privado, eu beijei em público. Você beijou a onde? Na frente do estúdio em tempo Brasil, veio, foi um estalinho no Paulo Negro. A Mili beijava o Júlio. Lembram disso? E vem cá, e assim, você ficou muito nervosa antes da cena? Muito! Quase morri do coração. Tinha quatorze anos? Tinha treze, doze pra treze. Nunca tinha beijado? Nunca! Nunca tinha doze pra treze. Nem na mão, assim, que a gente, quando é menino, fica beijando a mão pra treinar. É, ensaiando, né? Eu não, e era só um estalinho, eu já quase morri do coração. Aí as crianças foram todas pro estúdio, entraram, ficaram sentadas assim na boca de cena, e eu assim, meu Deus, eu chamei a Aretha, que era a Pata, minha melhor amiga, melhor amiga da Mili, melhor amiga minha também, e falei, tira essas crianças daqui que eu tô com vergonha. Aí ela falou, gente, vamos todos lá pra suíte, foram pra suíte pra assistir de fora, e eu dei meu beijo em paz, só que não em paz, mas o inteiro vivo. Mas foi só um contato labial, assim. Foi só um estalinho, quase morri. Não teve língua nada, não? Não, imagina, chiquititas. Se fosse rebelde, talvez teria uma linguinha, mas chiquititas não. E você ficou mal depois, assim, ficou preocupada? Não, mas eu queria ter beijado na vida real, assim, em paz, sabe? Num lugar tranquilo, só eu e o Boff, não eu e, tipo, 40 caras dentro do estúdio, tipo, sem romance, imagina, o primeiro beijo, não teve romance, foi uma obrigação de trabalho, de serviço. O meu foi uma obrigação, o meu primeiro beijo também. O que você fez? Uma mulher que me empurrou numa parede de chalpisco. A cabeça doana, mulher gorda enorme. E aí? Eu, sem fôlego, e a mulher... Ela abria a minha boca com a língua dela. Eu, com a boca fechada, ela fazia... Tipo o Roto-Rooter. Deu uma apavorada, ela gostou de beber. Eu disse, não, não.